Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Olá, estamos iniciando mais o Notícias do Dia desta terça-feira, dia 28 de abril. O abril já está quase indo embora e a gente destaca os assuntos desta terça-feira aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, você acompanha todos os nossos vídeos em youtube.com.br ou também no nosso Facebook, também no nosso Instagram e se você quiser também no nosso Twitter, Jornal Boc News, sempre atento e ligado em informações relevantes para você. Vamos aos destaques. Número de furtos cai 18% no primeiro trimestre em Santos. Terminal do Porto de Santos precisa ser evacuado em razão de vazamento de amônia. E confira as lives que acontecem nesta terça-feira. A queda no percentual do isolamento social por parte da população paulista preocupa as autoridades, pois está claro que quanto menor a taxa do isolamento, maior o risco de explosão de novos casos do Covid-19. No domingo, a taxa de isolamento foi de 58% no estado, mas ontem já havia caído para 48%. Até as cidades da região que tinham melhor performance também diminuíram esse percentual. São Vicente e Itaem registraram ontem 56% da taxa de isolamento. Guarujá, 52%. Praia Grande e Cubatão, 50%. Santos teve a pior performance entre as cidades analisadas da Baixada Santista, 48%, o mesmo índice do estado de São Paulo. O coordenador no combate ao Covid-19, o médico Davi Uip, explica a relação entre a importância do isolamento para registrar a redução no registro de picos da doença. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. No começo, quando nós começamos a discutir o isolamento social, nós nos baseávamos em trabalhos e experiências de outros países. Agora, os nossos números são contundentes. Se você tem um isolamento social de 50% a mais, você tem um impacto na curva de infectados, de doentes e de óbitos. A menos é muito difícil. E quanto mais, melhor. Esta equação, ela está feita. Mas eu quero reiterar a importância das pessoas continuarem em casa. É chato, não é bom, mas é absolutamente fundamental. É difícil as pessoas continuarem tendo limitações, mas é assim que funciona. Eu acabei de dar uma entrevista dizendo que não há plano B. Nós temos um plano A, que é este. Então, neste momento, eu reitero essa necessidade. E também a minha preocupação. Eu vejo um movimento maior, eu vejo as pessoas jogando futebol, em quadras, em postos de gasolina, bebendo e conversando como se nada houvesse. Nada mudou. Nós estamos num período de muita tensão e de envolvimento da população. Eu preciso fazer isso com cuidado, por conta que boa parte da população está acatando essas recomendações do Estado. De outra forma, o Estado, ele continuou funcionando. Em áreas essenciais, nas empresas, mais de 70%. Então, aqueles que estão ficando e precisam continuar, eles têm que notar a importância da colaboração. E nós estamos em vias de novas decisões. Um dos parâmetros que vai ser usado na decisão, seguramente, é exatamente a adesão da população àquilo que está sendo recomendado pelo Estado. E nessa quarta, às 11 da manhã, a Prefeitura de Santos realizará uma entrevista coletiva com a coordenadoria técnica do estudo epidemiológico, que identificará o nível de circulação na Baixada Santista do novo coronavírus, o causador do Covid-19. A pesquisa será feita a partir de sexta-feira, dia 1º, por meio de testagem aleatória em 10 mil moradores da Baixada Santista. E vamos aos novos números divulgados agora há pouco pela Prefeitura de Santos. Entre os óbitos confirmados, o caso de uma mulher de 91 anos, que faleceu no último dia 24, e 5 casos de homens, com idades variando de 52 a 84 anos, cujos falecimentos ocorreram entre os dias 24 e 27 de abril. E Santos registrou queda no número de roubos e furtos no último mês de março, quando iniciou a quarentena no final do mês. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. De acordo com o boletim do mês passado, foram registrados 335 furtos, bem menos que 410 em fevereiro. Vale lembrar que março teve 31 dias e fevereiro, 29. Janeiro, no entanto, foram registrados 458 furtos na cidade. Ao todo, o primeiro trimestre registrou 1.203 casos, 18% a menos que o mesmo período do trimestre do ano passado. E a saída do ex-presidente da CODESP, Casemiro Terço de Carvalho, ainda repercute. Em entrevista ao portal Conversa Fiada, o deputado Paulinho da Força diz que o governo federal quis oferecer-lhe a direção da CODESP. Conforme a entrevista ao portal, ele não teria aceito. A verdade é que a saída do ex-presidente da CODESP surpreendeu o mercado. E, efetivamente, isso deve-se à aproximação do Centrão junto com o presidente Jair Bolsonaro. O Centrão é formado por políticos como Gilberto Kassab, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Roberto Jefferson, entre outros deputados e políticos de forma geral. Analistas políticos ouvidos pelo Notícias do Dia dizem que é questão de tempo para que ocorra uma mudança significativa no perfil da CODESP, ou da Santos Port Authority, que é o novo termo da antiga CODESP. Isso porque há uma tendência cada vez mais clara de prevalecer a questão política ao invés da questão técnica como ocorre hoje. Isso porque, provavelmente, o Centrão vai trocar, efetivamente, ideias junto com o governo Bolsonaro, que, obviamente, precisa de apoio político dentro do Congresso. Especialmente sobre os riscos e, efetivamente, ações que têm sido colocadas lá no Congresso Federal, até com discussões sobre impeachment, que é, para muitos, algo muito novo, muito novo no sentido de ser uma discussão que não é pertinente nesse momento, mas os sinais são muito claros que isso pode acontecer, especialmente dependendo dos resultados que a gente está enfrentando em relação à pandemia do Covid-19. Então, vamos conferir os próximos passos dessa novela que promete se arrastar durante muito tempo. E falando na CODESP, a Santos Port Authority, a empresa autorizou a operação de reparo naval num cais público, retornando uma atividade que há muito tempo estava parada. Essa autorização vai possibilitar um canteiro de obras no berço 33, na região do Macuco, pelo prazo de 60 dias. E, com isso, a estatal prevê arrecadar até R$ 1 milhão em impostos. E, o mais importante, gerar até 90 empregos para fazer a reparação naval. Nessa embarcação, o navio Esaira, que está atracado, já atracou, desde essa terça-feira, lá no berço 33 do Porto de Santos. Enfim, uma boa notícia nesses tempos de tanta gente perdendo emprego. Há a possibilidade de quase 90 empregos novos serem gerados, pelo menos em fins momentâneos. E o Santista André Mendonça, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, em substituição ao ex-ministro Sérgio Moro. Já na Polícia Federal, o cargo agora é ocupado por Alexandre Ramagem Rodrigues, com muita polêmica em relação a, especialmente, a escolha de Alexandre Ramagem, por causa da sua proximidade com o presidente Jair Bolsonaro e também com os filhos do presidente Jair Bolsonaro. E vazamento de amônia do terminal integrador portuário Luiz Antônio Mesquita, o Tiplan, obrigou, por precaução, a evacuação de funcionários do local na manhã desta terça-feira. A unidade da CETESB em Cubatão foi acionada pela empresa em decorrência do episódio. Conforme os relatos preliminares da CETESB, o vazamento foi de pequena proporção e logo controlado pela brigada da empresa, que está, aí a situação já está sob controle. A CETESB irá se manifestar nesta quarta-feira. Em nota, a VLI esclarece que, de forma preventiva, a unidade foi imediatamente evacuada, seguindo o protocolo de segurança da empresa. A situação, portanto, está normalizada e não há registro de feridos. A Mega Imagem, clínica de medicina diagnóstica, lançou uma campanha de doação de alimentos para ser direcionada à população mais vulnerável. Essa campanha visa a arrecadação de alimentos e materiais de limpeza que serão destinados a comunidades carentes. A doação será feita no modelo drive-thru. As pessoas que quiserem realizar as doações poderão fazê-las até quinta-feira, dia 30, diretamente no estacionamento da unidade da clínica, que fica a Rua Mato Grosso 79, no Boqueirão, em Santos. O endereço, lembrando, Rua Mato Grosso 79, das 8 até as 2 da tarde. E na linha de entrevistas feitas pelos repórteres universitários da Unisanta, a repórter Eduarda Gouveia entrevistou o brasileiro Jorge Henrique Silva dos Santos, que reside na França e como têm sido os dias atuais nesses tempos de isolamento. Lembrando que a França tem 130 mil casos confirmados e quase 24 mil mortes. Para conter os avanços da pandemia, países do mundo todo tiveram de tomar medidas para manter as pessoas em casa. Em Marseille, na França, os moradores só saem com autorização do governo. Jorge Henrique Silva mora na região e explica melhor como está o cenário do país. Diferente do Brasil, aqui as leis funcionam. Quando o governo fala que é para fazer isso, tem que fazer. Então, está todo mundo em casa mesmo, todo mundo confinado. Sair só sai com autorização. Um papel assinado dizendo por que você está saindo, qual o motivo. Dependendo do motivo, não é autorizado a saída. Mas às vezes, é permitido para ir no supermercado, ir na farmácia e tudo mais. Aqui em Marseille, por não ter tantos infectados, a preocupação é menor. Mas, mesmo assim, só sai com autorização, a polícia está na rua, tudo mais. O auge da doença, o pico da doença aqui já passou. Então, aos pouquinhos, eles estão começando a liberar as pessoas, os mais jovens. Mas não totalmente. A gente ainda tem que sair com autorização. E também não pode demorar, não pode estar muito longe de casa. De acordo com o Instituto de Estatísticas da França, um mês de confinamento custaria quase três pontos do PIB em um ano. Dois meses de confinamento custariam quase seis pontos. Eduarda Gouveia, repórter universitária Unisanta, para o Boc News. E nas lives de hoje, todas no YouTube, destaque para o cantor Rael, que às 19h se apresenta, e o grupo Jeito Moleque, que às 20h se apresenta nos seus respectivos canais no YouTube. E mudando de assunto, tempo para esta quarta-feira, com sol e temperaturas ainda elevadas, variando de 22 a 33 graus, segundo o CPTEC. A gente vai terminando notícias do dia de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua participação. Muito obrigado também pelos nossos colaboradores, nossos apoiadores do Boc News, que sempre estão dando apoio, tanto no jornal, e também em nossos programas. Tenham todos uma ótima noite, e até amanhã. Tchau, tchau. Você acompanhou Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje, para você. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti